E é claro que o TVC na rua dessa segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, é as consequências das chuvas do dia 31 de dezembro. Nós recebemos as imagens lá da rua Capitão Antônio Bernardino. Quem nos enviou foi o Ademilson Gonçalves. Ele mora lá no bairro Jardim Nova Ipanema. Foram feitas ontem à noite. Eu quero chamar a sua atenção porque, assim, as chuvas que caiu aqui em Três Lagoas teve consequências em todos os bairros, em todas as regiões. Área central, área dos bairros, enfim. Só que preste bem atenção nesse vídeo. Roda aí, diretor. Mais uma vez. Bernardino Antônio Leite, agora de pior, rapaz. Um carro, olha lá. O cara vai morrer afogado. Brincadeira pra ver esse, né? Olha só. Rapaz. Que coisa, hein? Pode deixar aqui. Você vê, ele tá saindo da casa dele, gente. Olha o rio que tá passando na porta da casa dele. Olha o tamanho da dimensão das chuvas que caíram ontem. Quando ele firma o carro que está caindo no buraco, ó, o raio, relâmpago, as chuvas ontem foram fortes. Como eu disse no início do programa, ainda nós não tivemos uma confirmação oficial, né? Do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pra saber o volume de chuvas. O que a gente tem as informações é que foram bem, foram mais de 100 milímetros de água que caiu ontem aqui em Três Lagoas. Olha o raio caindo aqui, gente. E aqui o carro tá no buraco. Veja só que situação. Aí, nós ligamos para o Ademilson. Foi, Ademilson, ontem à noite tava nessa situação. Consegue fazer pra gente agora um vídeo nesta manhã? Falou, claro, senhor. Já vou filmar. Dá uma olhada hoje cedo. Bom dia. Mais um dia. Primeiro, né, de janeiro. Olha só, mais um ano, né, que se inicia. Com essa pouca vergonha aqui, feita. Esse aqui é o carro, ontem que caiu lá naquela cratera lá. Olha o tamanho do buraco. O cara capotou, rapaz, quase morreu afogado. É brincadeira, é um dos casos total. Aí, quando faz as coisas, quer dizer, fizeram uma porcaria de um buracão ali, que daí vem água tudo lá do Paranapungá, cai tudo aqui. Daí aqui, isso aqui fica o resto do ano agora. Porque não tem coragem de mandar uma máquina pra derrumar essa anarquia. É um bairro abandonado da cidade. Que coisa, hein? As imagens foram feitas pelo Ademilson. Ademilson, muito obrigado pela sua participação. Feliz Ano Novo pra você. Diante desse cenário, a gente deseja que realmente o progresso passe na porta da sua casa, como é a captação de água e o asfalto. Ele mora lá na rua Antônio Bernardino Leite, lá no bairro Jardim Nova Ipanema. Um abraço pra todos lá do bairro Nova Ipanema, tá bom?